Depois, eu quero dar também um abraço e nome. É um ninho que anda sempre por aí, sempre na graça, que gosta-se tanto de publicar umas coisinhas no Facebook e tal, passa por este, por aquele, dá uma pancadinha nas costas, mas todos nós o adoramos. Ele é um grito para nós. José Fernando, onde é que estás? Espírito! Obrigado, amigo. Em nome da quinta eleitoria da Campeonha e Marques, deste grande publicitário e também da nossa comunidade. Obrigado. Este amigo foi imprescindível, foi uma grande companhia para este grupo de amigos. Quero também dar um grande abraço. é um amigo que está aqui presente e que ele sabe que merece esse abraço. Tónio e Pedro, é para ti, amigo. Obrigado. Em nome da quinta, em nome da família Marques, obrigado a mim. Há aqui também uma pessoa que a doi às voltinhas de cantinho para cantinho e está mesmo com ar pensado. Estão olhando para mim, não? Não. Tu já não olhas mais, já andaste tudo para mim. Mas isto que eu agora vou falar, ainda tem umas voltinhas para dar. Os meus bons amigos, uma grande salva de palmas. Álvaro Freitas. Obrigado, Álvaro. Em nome da quinta eleitoria, em nome da família Marques, para ti, um grande abraço. E destes seus amigos angrenses, e não só... Quero dar um grande abraço e agradecimento por tudo aquilo que tu conseguiste fazer. Obrigado mais uma vez ao Pânio. Alguém, alguém que nunca passa a despercebir na nossa comunidade, e que é de facto uma pessoa excelente. Quando aparece alguém da ilha, alguém que traz a salva no rosto, alguém que gosta de falar de dois, falar de música, de falar de tudo, aquilo que nós temos a ilha, está tão bem aqui. Presentes entre nós, nunca falha. Meu grande amigo Henrique. Obrigado a Zé. Obrigado a ti por tudo. É aqui que a do eleitoria fica, e sei que eu quero dizer a qualquer outra coisa. A do eleitoria, 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 a qualquer outra coisa. Ora bem, há tão bem aqui, entre nós, alguém que é ocupadíssimo na sua vida, mas não deixa de ser um grande amigo, e quando aparece, traz-se a alegria, porque tão bem, no seu coração, além de amizade, traz música, e sempre pronto a dar uma mão. Eu estou a falar de um grande amigo que está aqui para ter tempo de novo. João Marras. Uma grande salvação de palmas para o seu time. Obrigado pela tua organização. A nossa comunidade, sem-se, sem as santias de João Marcos, não se santuário. Obrigado a João. Obrigado. Obrigado. E agora eu tenho aqui alguém, que habitualmente eu nunca falo deste casal. Nunca falo deste casal, porque eles fazem desprestitos, porque fazem muito barulho, porque às vezes o microfone não trabalha, porque às vezes... não é pá, vocês nem querem saber. Mas eu quero dar um beijinho à Luísa, e um grande abraço ao Luísa Almeida, pelo trabalho magnífico que tenho feito, para a família Marques, e para a família trabalhadora. Obrigado, Luís. Eu peço desculpa se, por acaso, alguém ficou... sem eu citar nomes aqui. o Almeida está aqui a dar um toque, mas eu sei que há aqui, não está na salista, e que eu não sei nomes, mas eu vou tentar trazer até. Vou tentar pedir-lhe que os toque-vos cheguem mais aqui à minha beira, eu vou perguntar o nome, e é grazie. O senhor Luísa Almeida, muito obrigado. O senhor que sabe como é nosso nome, mas eu vou perguntar. Sim, o meu amigo, e o nosso amigo Johnny Almeida, obrigado pela tua força, quero também agradecer aos artistas que estão aqui, que vão atuar esta noite, para vocês, agradecer imenso, tem o nome da quinta boa diretora. E agora, sim. O João é meu, que é uma surpresa. E agora sim, eu já agradecia aos artistas, então não vi em nomes, pois quando os vêm, eu vou me ajudar. Mas agora sim, eu vou falar de uma família, e eu disse a vocês, todos conhecem, todos gostam, porque senão nós estávamos aqui, eles têm tido um trabalho excelente, em tudo aquilo que têm feito. São criticados, como todos, o governo, é que o governo é criticado. O que não, uma família normal, talvez tenha que ser criticada. Mas, na minha opinião, eu peço, eu tenho muita atenção com aquilo que eu digo. E aquilo que eu vou dizer, é a minha opinião, exclusivamente. A família que eu vou falar, tem atravessado momentos difíceis, mas, é uma família que eu conheço como, forte, 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 encara sempre os problemas, de maneira que os pode resolver. Leva-se sempre à vante, sabe o que tem que fazer, que serve a nossa comunidade, de uma maneira tal, que não é muito fácil a alguém fazer aquilo que a Ana e o Fernando têm feito. O Fernando, na minha opinião, tem sido um elo de ligação dos nossos costumes e hábitos da terceira, dos anos 70, 80, 65, 70, 80, ele tem sido um elo de ligação, porque nós, os 100, 50, 60, e 50, 70, se quisermos lembrar um pouco daquilo que tínhamos na ilha, é só ler ao fim de semana à quinta do Odeitoio, vê-se lá uma pequena fotografia, daquilo que nós vimos na nossa freguesia, na outra freguesia do lado e assim se diz. Portanto, a esta família eu quero só dizer mais isto. Vocês, até hoje, foram pessoas da minha confiança, depositei sempre confiança de vocês e sei que são fortes e não é nada que vocês não possam derrubar. Vocês estão no campo de batalha, mas essa batalha vai pertenecer a vitória a vocês. Vocês, podem estar de cabeça e guia, podem estar de cabeça e guia porque a nossa comunidade está, a comunidade de Sarense, está à espera da vossa porta a abrir para haver festa real de Sarense. E por isso, eu só vos digo assim, fé em Deus porque Ele está lá para quem tem fé está vendo tudo. Vocês, mantenham a vossa postura, mantenham-se daquilo que são porque vão vencer de certo. E quando chegar ao fim, há um ditado muito amigo, que é Henrique, o último. Henrique, o último. quero dizer que amanhã o senhor Fernando Marques vai com dois estará lá presente com os seus dois para abrilhantar a festa. são mais dois, são os dois demais maravilhosos. Eram 20 os primeiros, não é? Eram 20. Ora bem, meus amigos, eu não vou passar mais... mais de grande aqui. Vamos ter um bocadinho de música. e quero ver a Ana que é sorrir e o Fernando sempre a sorrir e essa família a sorrir que vocês esperassem. E agora, antes de começarmos com os músicos, eu vou chamar o Fernando aqui e a Ana para que eles possam dar um beijo para você e depois de então o Álvaro vai estar aqui de certo que vai ter... Ainda não falei para onde se ganha, mais de novo que então nós falamos. Álvaro... Agora bem, meus amigos, eu vou pedir à Ana e ao Fernando que nos deem aqui um convivimento a todos e agradecer a esta gente que está aqui porque da vossa parte foi uma amabilidade estar aqui a ceder a este convite e vir ter com esta família amiga ter com esta malta que é a família de nós portanto da Ana vai dirigir uma palavrinha a vocês mais um abraço. Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer a todos ao clube do Graciosa, a sua comissão. Obrigado pelo seu trabalho. Deus é tudo. Deus é uma das pessoas todos. E há uma coisa que precisam da quinta do leitor da família Marques que a gente possa servir. Estamos de braços abertos para vocês. Um beijinho. da família Marques da quinta bola todo. Quero agradecer também ao equipe da bola do Zitânia, da Ana do Luísio. Obrigado por terem vindo e terem aceitado o nosso convite. E espero que vocês tenham gostado destes dias de estarem aqui. Vocês gostarem de estar no meio quenteado. de estar no meio quenteado. E o que vocês estão a fazer? Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. para trás, para a nossa ilha tristeira e que Deus acompanhe vocês e as suas famílias. Quero agradecer ao pessoal todo que está aqui acompanhar não só a família Marcos e a quinta do Eleitor mas que estão a acompanhar o grupo do Fetano e da Agua do Eloísmo. Veja, abraçou-vos todos e eu agradeço a minha parte, a minha família e a quinta do Eleitor. Também quero agradecer ao Sr. Jair de Silva pelo trabalho que ele faz para a gente os nossos capinhas, os nossos pastores, os nossos artistas e também eu só vou dizer eu estou um bocadinho triste e estou muito emocionada porque a gente terá a nossa abertura amanhã mas como vocês sabem a nossa a nossa comunidade como é todas as comunidades tem bom e tem mal e a gente não faz mal nenhuma ninguém, a gente abre as portas para todos a gente estima todos por igual e quando a gente sabe coisas do e-mail da nossa da cidade a dizer que foi queixas feitas disto daqui mas enquanto eles estão lá a comer e a comer esse piece não há problemas com a quinta do Eleitor mas quando eles estão lá para fora a que vão fazer as queixas mas desde a grande caso faz, caso falham porque a gente a gente não faz mal nenhuma esse pessoal todos que querem dar touradas deem o Canadá é muito grande eles que deem touradas mas cada um vai para o que quer e entende ok? e a quinta do Eleitor tudo que faz em 17 anos que tem as suas portas abertas é tudo na sua cabeça não é nada ok